Já foi feito aqui, todo o álbum, fazer ali na Cabo Verde. E o objetivo de convidar amigos, o objetivo de amigos fazer parte também da minha vida musical. O objetivo de próprio Cabo Verde utiliza algum material de cada música que entende para o que é mestre. É um CD com vários temas e cada tema tem um objetivo. Não quero falar para o que é, mas a gente espera sempre uma pergunta, sempre uma proposta para as pessoas que estão ouvindo podem perguntar se eles podem usar alguma das músicas em algum tema. A gente espera que as pessoas estão bem e a gente espera que estão bem com propostas certas. Para mim, a gente acredita que cada tema de mim é que eu faço parte de uma proposta que a gente devem perguntar. Desde o início, as pessoas estão perguntando para mim de que estilo a gente canta. Mas também para mostrar o meu estilo, não tem que escolher o estilo, não tem que escolher o que a gente canta. É reggae, é hip-hop, é acústico e principalmente não tem visto na minha letras. Então, mas também para me trazer vários estilos para mostrar quem é a mim. Para ninguém que põe um rótulo de a minha hip-hop, ou a minha reggae, ou a minha... Então, é aquele meu estilo e as pessoas compram o meu álbum, para compram o meu álbum como álbum DJ, como conteúdo que está no álbum. Orgulho, nós tudo, o mundo inteiro tem orgulho. Por exemplo, se o planeta está florido, o mundo inteiro fica orgulhoso com o planeta. E não é orgulho, é mais ou menos diretamente para os nossos caboverdianos. Aquele tema ali, me fazia lá uns cinco e seis anos atrás, foi o primeiro acontecimento no lado negativo, a parte dos nossos caboverdianos no estrangeiro, e no posto na televisão, no lado negativo, e de um tal arrastão que houve na praia. A mim, senti necessidade de lembrar caboverdianos, de lembrar peixe, de lembrar filhos, mas não sempre tive orgulho de ser um povo trabalhador, um povo que procura sempre o bom para o nosso caboverdianos. e para os nossos caboverdianos. O que é que a gente tem, tem uma amizade no meio, eu procuro alguns já com alguma idade na música, mas eu procuro aqueles também, que sempre come essa goza, ou em cima de mim. Então eu sei que tenho capacidade, tenho esse talento, eu sei que tenho que fazer parte do que ganha nas viagens estrangeiras que estive vivendo lá. Então tem que ajudar também a avançar, então eu acho que me convido também para ajudar um dia a estar na frente para fazer parte desse caminho. Não há esse caminho porque você está longe, o momento é com força, o hoje é visor, o futuro é a fé. Love, já disse tudo, a palavra love é, 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 ambienta lugar com amor, né? A ideia é simplesmente transmitir, espalha aquela melodia e palavras nas pessoas. Para alguém lembrar, sempre na orquesta, numa festa, por love, para alguém lembrar uma guerra que tem, uma lia só love, simplesmente aquela, espalha love. O objetivo é espalha love para pessoas que sentem a love e para pessoas que dão seus love. Just talk about love, vivo no ambiente solar. A mensagem para os meus fãs é, para os fãs, mas obrigado desde o início, pela apoio. E a gente está ali, a gente está ali, a gente está ali para desenvolver meus trabalhos na medida do possível. O peixe continua e o peixe não faz nenhum show que realmente se organiza no futuro. para morrer sempre com o fim de pôr alguém sabe naquele ambiente então pesa aproveita pesco para que lá vou listar um bom álbum estará pouco na tua situação e e e perca espera para algum tiganês pespa cumpra mesmo pespa busca amor estão bom algo está bons palavras não está bons avisos está bons tudo está lá naquela dela a a c a a a te a a Tchau, tchau.